Foi rasgar o título de eleitor do povo pernambucano que deu mais de 80% de votos para a companheira Dilma. Na verdade quem está cassado é o eleitor pernambucano, é o eleitor de Recife. E eu acho que agora chegou a hora de vocês darem o troco. Todos os outros candidatos que estão disputando contra nós fizeram parte do golpe que caçou a Dilma. Todos, todos estiveram do outro lado, na Câmara e no Senado, votando contra a Dilma e caçando o voto de vocês. Eu acho que no dia 2 de outubro a melhor opção que vocês têm para se vingarem de quem caçou a Dilma é dar o golpe neles e votar João Paulo para prefeito da cidade de Recife. É hora de dar o troco. É hora da gente mostrar que o povo brasileiro não quer mais viver sem democracia. que o povo brasileiro já compreende que se alguém quiser ser eleito tem que ser candidato, tem que disputar e tem que ter o voto do povo. É por isso que nós estamos aqui, para tentar reeleger aquele que foi o melhor prefeito de toda a história da cidade de Recife. E eu tive a oportunidade de conviver com o São Paulo. E o que me dá alegria é que como eu, ele é metalúrgico, e como eu, ele que veio do nada, provou que a inteligência não é no banco da universidade, lá é conhecimento específico. A inteligência política, a inteligência social, a gente aprende, é na luta do dia a dia. É por isso que eu não poderia faltar com o João Paulo. Eu estou vindo de cinco cidades no Ceará. Fizemos um comício ontem no Cariri, fui visitar cá, a terra do Arraiva, onde eu visitei a sua mãe, já no final da vida. E fizemos um comício a uma hora da tarde. Fizemos em Barbalha, às duas horas da tarde. Fizemos mais três comícios, e até em Juazeiro nós fizemos um comício. Passei em Natal hoje, para ajudar o companheiro mineiro. E estou aqui. E vocês estão percebendo que a minha voz está rouca, e eu ainda vou para Ipojuca fazer um comício com a irmã do Monteiro. Mas eu queria dizer para vocês, companheiros e companheiras, que cada eleição é uma oportunidade de a gente melhorar aquilo que não está bom. Cada eleição é uma oportunidade para a gente refazer o equívoco, ou quem sabe manter o gesto que a gente teve se ele foi correto. E eu acho que vai demorar muito, vai demorar muito, para que a gente possa ter nessa cidade um companheiro comprometido com o povo mais humilde dessas cidades, com o povo da periferia, como o João Paulo, e ainda é metido a dançar frevo. Eu não tenho aula para ele aqui, porque eu estou com uma contusão no nervo ciático. Senão eu teria... Eu vou descer aí para dançar um frevo qualquer dia desse. Então, eu queria dizer para vocês que nesses dez dias, gente, eu lembro que o João Paulo, vem um fenômeno que é o João Paulo. Ele foi eleito no primeiro turno.